A CIDADE NO BRASIL Depois vim pegar nós até hoje, estamos esperando Ele não levou ninguém junto? Não levou ninguém junto Mas e por que ele não levou pelo menos dois ou três? E era um avião da Brigada Olá pessoal Caçadores do Sol em Ação outra vez Nós tínhamos aqui a beira do rio Taquari Mais de cinco meses após os ocorridos Aqui tem fundamentos de uma casa Aqui tem os restos de uma casa Aqui tem eletrodomésticos Tem ferro de passar Tem móveis Tem aquário Isso aqui tudo foi Ainda não foi recolhido na verdade Eu acho Tem brinquedos de crianças Aqui tem brinquedos Tem material escolar Agora também estou sentindo o cheiro Tem um cheiro de Lápis Lápis para escrever Lápis de cor Tem filmes Ali tem um brinquedo Aqui tem outro brinquedo Uma pilha E aí está o Ivanida e a Débora Casal 20 Débora está bem empolgada É A Débora já Ela fica com vergonha Mas fora da câmera É Ela vem com cada pérola E olha aqui A gente está aqui Desse lado É praticamente Como se fosse uma Uma vila Uma que antigamente Era com certeza Mais movimentada Do que hoje em dia Depois disso Muita gente Foi para as cidades E tal Mas tem muita gente Ainda ficou morando aqui Só que hoje Aqui A gente só escuta No fundo ali Um trator Que provavelmente É de algum agricultor Que ainda tem as terras aí Algum agricultor Que provavelmente Tem as terras aqui ainda E muita gente A gente vê passando O pessoal Olhando a situação Agora Porque Depois de um tempo Para ver como é que ficou As situações Para cá também A gente vê muita gente Passando aqui Que a gente percebe Já que Não é morador Ou tinha alguém conhecido Aqui talvez E aqui A princípio É a capela mortuária E a igreja Da comunidade Tudo bastante destruído Ali tem um agricultor Ainda que está A casa está bem bonita Está bem ajeitada Pelo jeito Ele vai Ficar por aí Não tem muita opção Também Se as terras Para plantio Estão aí A casa Até dá para fazer Em outro lugar Mas As terras Não dá para levar embora Olha aqui a situação Do entulho Aqui na frente Nem foi tirada Não foi nem mexida A igreja está aberta Ali do lado Eu vou dar a volta Eu acho que vou ter que dar a volta Eu acho que vou conseguir Dar a volta por aqui Uma igreja Capela de São Miguel Fundada em 1962 Até peixe Apareceu Do lado da igreja Eu falei com o Sr. Jorge Que está aqui no fundo Com a família Ele mora aqui Ele passou três dias Em cima do telhado Da casa Olha aqui E tu quem é? Vicente Vicente Tu quer aparecer no vídeo? Quer dar um oi para o pessoal? Não Está aparecendo na TV? Não? Tu não quer aparecer? Mas e como é que eu vou filmar? Eu vou aparecer sim Eu estou aí no voo Só para ajudar nós Olha ali tem peixe Tu quer ver o que eu estou gravando? Quer aparecer? Aí tu dá um oi ali Depois tu te vê na TV Quer dar um oi? Diz teu nome então Diz teu nome? Vicente Vicente Ou está aqui no voo O Vicente vai ficar famoso Depois vai dar o like Isso Depois ele dá o like O Vicente apareceu agora Olha aqui também Olha os peixes Esses peixes estão tudo aí Desde a... Não Mas isso Isso aqui é outro, né? Eu já peguei aqui mesmo Ah tá Já foi peixe aqui Veio junto aí Nossa pescaria Agora que eu vi que esse aí está muito Essa porta aí está aberta? Ei tio Está aberta aqui? É, né? Nossa, eu não morro Eu falei com o Jorge aqui O Jorge mora nos fundos Ele passou três dias em cima do telhado Aí o Jorge disse Hoje já está muito mais bonita as coisas Já está muito mais limpo Do que estava Porque ele arrumou muita coisa já Agora vocês dão uma olhada nisso aqui, gente Olha só A situação Dessa igreja As cortinas As cortinas, ó Olha a situação Da igreja Pergunta para ele ali Ela estava funcionando, né? A igreja estava funcionando Estava, né? Pergunta ali Porque Não sei se já não estava De repente Eu acho que estava funcionando Binário litúrgico Olha os armários Tudo destruído Normal Estava funcionando Normal Ela está danificada Ela tem um colchão Lá em cima Algum lençol Tem lá em cima É um colchão Enfiado ali, tu viu? Mas daí a enchente Ia te levar lá Será? Será que alguém Foi uma família Que estava aí E aí o avião Veio para atirar eles E arrancou as telhas Tu pode aparecer? Pode Vem aqui então Vem aqui Contar para nós Tinha uma família Que estavam Duas famílias Que estavam Que estavam se socorrendo Aqui dentro da igreja Esqueci para puxar isso aqui Era tudo para ir aí Eles botaram o colchão Por cima E daí depois subiu a água Porque a água Vem até aqui assim Vem até aqui assim E aí quando veio Eles subiram aqui Então para se salvar Aí veio o carro Do helicóptero Desceu aí Naquela corda Aí eu Em cima da casa Lá dizer Não Não vou poder levar As crianças Isso aqui Eu vou lá Trocar o cesto Aqui E volto para buscar vocês Estamos esperando até hoje Veio um helicóptero Veio Deixa eu entender Essa história Veio um helicóptero Para resgatar eles Aqui de dentro Eles e eu Estavam em cima da casa Lina Sim Conversaram com nós O cara desceu aqui Sim O bombeiro Acho que era E daí Eles pegaram Abriram ali Fizeram um furinho Mas pouco Sim Aí eles viram ali Mas quando o helicóptero Parou em cima ali Arrancou tudo as telhas Por causa do vento Do vento Das hélices Tá E daí eles conversaram com vocês E ele foi embora sem ninguém O cara desceu aqui Conversou Tinha as crianças Acho que era Três ou quatro crianças Tinha desde Bebê É E tinha os outros Tinha dois anos Bem menos que esse aí E era três crianças Que tinha E aí foram embora Para trocar o cesto Para vir pegar nós Que as crianças Depois viram pegar nós Até hoje Estamos esperando Ele não levou ninguém junto? Não levou ninguém junto Mas por que ele não levou Pelo menos dois ou três? E era um avião da brigada Um helicóptero Helicóptero da brigada militar E não levou ninguém Não levou ninguém E não voltou mais? Não voltou mais E veio outro? Não Mas e quem tirou vocês aqui? Quem tirou nós Foi uma turma de venança De lancha Com lancha E vieram de lancha E aí tiraram E eles Mas aí Não naquele dia No outro dia? No outro dia O senhor já estava Dois dias em cima do telhado? Dois dias eu fiquei Mas vamos dizer O senhor estava Dois dias em cima do telhado Aí veio o helicóptero Passou a conversa Em vocês Falando popularmente E aí foi embora Não veio ninguém No outro dia Apareceu o pessoal da lancha E esse pessoal da lancha Não foi mandado Pelo helicóptero? Será que? Não, não Tu falou com ele sobre isso Não, aí Fomos os colegas nossos Descobriram Que nós estávamos aqui Ah, um conhecido de vocês É, porque eles trabalhavam Com meu filho Lá na firma Aqui na Picada Na mão frango Lá Sim E aí ele começou a ligar Mas só que todo mundo Sem telefone Nada funcionava, né E aí ele descobriu lá Que nós estávamos aqui Sim E aí vieram aqui Vieram com seis lanchos Aí eu estava aqui Aqui tinha duas famílias Aí tinha aquelas famílias ali O meu O agricultor ali Que estava com o trator mexendo Também estava ali Em cima do telhado Estava em cima do telhado também E o meu filho E uma filha E os netos E o meu género E mais duas famílias Estavam em cima do colé Aí eles vieram de longe Para resgatar nós Estavam em cima O colégio é longe daqui? Não, aqui Tu via eles? Via Tu via? Via Só que não tinha como Tu ir para lá? Não Isso era Muita corenteza, né? Deus do Deus Foi mais triste no morro E o pessoal Com suas famílias Moram todos Eles moram tudo aqui Tudo na volta aí É esses aqui? É Não, é Tem um É a minha nora Estava em cima do colégio também Essa morena ali Do cabelo com brilho Aham É ali o meu filho Estava em cima do colégio Estava em cima do colégio Mas tem umas ali Que não estava aqui Duas ali não estavam E nem o meu filho Que está ali, né? Também não está Ele mora em outra cidade? Ele mora lá em Cruzeiro Moro lá em cima E aí o senhor Passou três dias aí Escutando rádio? Três dias e três noites Com rádiozinha A pilha Escutando as notícias Quando aquele vice-governador Falou que lá de guerra É Aí ele estava contando A gente estava Conversando com ele ali A gente não tinha perguntado Se ele queria aparecer também A gente não perguntou, né? O vice-governador Deu uma Uma Na verdade foi uma entrevista Foi um comunicado Na TV e no rádio De que tinha estourado Uma barragem E que a água Ia subir seis metros E o senhor estava Quando ele falou Em seis metros O senhor pensou Eu vou morrer Aí eu passei o maior trabalho Cara Que eu tive que botar Uma escada dentro de casa Para subir para cima E quem diz que eu consiga Quebrar o Brasilite Para sair para cima Quebra para qualquer coisa Mas quando o cara Se pisar em cima Tu cai para baixo Sim, mas para quebrar Tudo mais Quem que quebra aqui Foi a maitriz do mundo Não conseguiu quebrar quase Aí no escuro Sem luz Sim, porque tu não tem a noção Aí eu comecei a procurar lá Se não for coisa Aí tinha ficado um pedacinho De uma guia, né? O cara que fez as tesouras lá Ficou um pedacinho Aí eu consegui Comecei a bater E bater Até que consegui Quebrar o Brasilite Aí a hora que eu quebrei Um pedacinho Aí eu comecei a Apavorar Aí quebrou Apavorado, né? Mas aí naquela hora A água estava aqui a altura Quando tu ouviu isso Que eu consegui Quebrar o Brasilite? Já, mas Rapaz, isso veio assim Foi um troço assim Que não tem explicação Que nós nunca vivemos Enchete assim Aqui nunca chegou água Nem em setembro, né? Não, não Nada E é do lado do rio O rio está lá Não, não Vinha lá fora Que nem eu te falei Ali naquela hora Vinha ali Mais baixinha Assim no terreiro Lá corria um pouquinho Em setembro? Em setembro Que foi a maior que o senhor viu A maior Aquela deu 30 Meto 30 e pouco E essa aí fez tudo aí Veio aqui Aqui eu tinha uma cozinha Que era Ali onde nós está A questão ali Era uma cozinha Sim Tinha tudo ali Isso foi tudo embora Quando começou a cair Que derrubou as paredes E coisa Vinha aqui as pautas Batia Era onze e pouca da noite Quando começou a cair Diga agora vai ir a casa Eu pensei E eu lá em cima Resbalando em cima do Brasilite Não parava de chuveiro nunca Aquele chuveiro esquerdo Não era muita chuveiro Tremendo de frio Resbalando Cuidando pra não cair Se resbala Vai embora Já era Cai dentro do rio Já era Mas graças a Deus Olha Cara Hoje parece muito fácil De contar essa história Como ele está contando Já tentou te colocar Alguém tentou se colocar Na pele deles Três dias Em cima do telhado De noite Com a água subindo Subindo Tu está vendo que vai morrer E o barulhão É Se alguém se colocar Aí o vice-governador Vai lá no rádio E diz que vai subir Seis metros Aí Comeu Eu penso o seguinte Eu penso o seguinte Olha Olha o que que eu faço Se tu combina Com alguém Vem oito horas da manhã Lá em casa Pra nós ir num lugar Se o cara se atrasar Vinte minutos Parece uma eternidade Eu já não gosto de esperar Vinte minutos Se o cara se atrasa Eu fico assim Pô cara O cara me combinou As oito Vai chegar Que horas É uma eternidade Essa meia hora Estou esperando Agora imagina Na agonia A noite A noite Isso era triste Quanto tempo leva Uma madrugada Tu quer ver A esperança Que de dia Tu tinha aquela esperança Que ia aparecer alguém E tu tá enxergando Que ia aparecer alguém Pra socorrer Que rapaz E a minha filha Lá em Cruzeiro Correndo Eu tenho um filho Que tá no exército Eles prometeram Que mandaram Aí sabe o que que eles diziam Já foram resgatados Mas que jeito Aí de vez em quando Ela conseguia me ligar Ela ia no morro de Cruzeiro Não sei se o senhor conhece Sim Lá em cima Naquela torre Ela passava Noite e dia lá Tentando Se ligar Não mas tava viva Ela voltava correndo Tava viva E eles chegavam lá Não mas nós resgatemos Todo mundo Que rapaz Resgataram nada Falaram pros outros Que tinham resgatado E a tua filha Conseguia ligar pra ti Na correria Sim Só que era do desespero Deles também Não Só tu vendo que ia se passar Também É não é A gente Vamos dizer assim A gente não pode culpar O socorrer isso também Porque Deveria ter gente Ligando de tudo Que é lado Não mas eu me adivino Eles assim ó Eles vinham aqui É Eles vieram Eles vieram O cara desceu Um bombeiro daqui Desceu aqui dentro Sim Desceu ali Desceu pelo Desceu Ele ficou parado lá Desceu não Não vou poder tirar as crianças Nós vamos lá Trocar o cesto Que eles disseram Não sei o que que é O cesto Que não tem como levar E já vem Vem, vamos pegar as crianças Vão levar as crianças primeiro Depois nós viemos buscar vocês Que era eu E o marido Tinha doido Era o pai E o filho Que estava aqui E a família do filho E a dele Eles tinham Era o filho E a filha No carro E as criancinhas Pequeninhas Que loucura Não é doido Estamos esperando até hoje Para eles voltarem E de noite Tu não estava pensando assim Está todo mundo dormindo E eu aqui Porque de noite Vinha um silêncio Não via ninguém Tu não dorme Tu não via ninguém passado Não Não via nada Só passou três dias sem dormir Sem dormir Sem nada E fome Nem um pouquinho Nem sem nada Tu sabe Só não tinha fome Fome era de medo E sentia sono Não Só que assim O corpo Devia estar doendo Não Claro O cara fica meio Mas o rumor Era muito grande Isso aí Muito barulho Tu não tinha como De vez em quando Tu vi os estouros Assim Que nem eu vi Aqui Esse mercado Ali A metade foi embora Caminhão Tinha dois caminhões Eu vi rolando Assim Passar rolando Ali Caminhão Uma 608 E um furgãozinho O furgão Ficou em cima A figueira Quando tu passar Aqui tu vai ver Se desprendeu Que jeito Do caminhão Aí a gabina E o chassi Eles acharam Lá atrás Nos campos Debaixo do cinturro E o furgão Ficou em cima Uma figueira Vocês vão ver Tá lá ainda Ali Tá Só que agora Ele caiu Ficou Pendurado Ficou A riona Ficou em cima Da árvore Não sei Como é Até Nem os donos Eles vêm aqui Conversemos toda semana Nem os donos Não sabem Como é Que é possível Aquele A 608 Virou A mesma coisa De pegar um pano Retorcer Ela saiu E eu vendo E aquela estrala assada Que eram os galpões Muito bons O que o senhor Viu Dá algum filme Rapaz E os ginásio Aqui na frente Que o senhor Contou pra mim Que também caiu O senhor viu caindo Tudo Era que não tinha futebol Do salão Dentro Tinha tudo A cancha de bosta Era não só a cancha de bosta Tinha um pavilhão Bem grandão também Primeiro foi a bosta E o pavilhão Tinha um zangico Tinha um zangico Ele veio assim Aí o meu filho Morava aqui na casa Da minha mãe Aí tem uma terrinha Aqui em cima Tinha uma casa De material Bem mais Que essa Aí eu fui lá De tardezinha E pedi pra ele O marido dessa Que tava ali Tá ali Digo vamos pra lá O que vocês querem aí Aí foi feita A casa normal E uma peça Segundo piso Não Nós sempre fiquemos aqui Vamos lá pra cima Arrumar tudo Nós vamos ficar aí Não fica cara Parece que o troço Tava Aí Lidemos Lidemos Eu e a minha filha Pra eles irem pra cá Não Não vamos Vamos ficar aí Bem de tardezinha Aí a água Começou a chegar na estrada Aí ele pegou A moto E vieram Os dois Vieram e foram aqui Pra minha filha Que mora aqui Na vila A sorte Casa deles caiu Rapaz Mas é mais baixo Que aqui Não sobrou nada Não Não é mais baixo A correnteza Lá O rio Isso é o reto Sim O reto Ali perto Tinha a casa verde Que eu filmei Isso Isso Acima Tu não viu Um zentulho Ali Ali era a nossa casa Da minha mãe Sério Eu filmei Aquela casa verde Num outro vídeo Não sobrou nada Ficou que nem isso aqui Então se o senhor De repente não tivesse insistido Tu e tua filha Não Eles não falam mais aí Não No meio das duas casas verdes Porque do lado de lá É uma senhora de oitenta e poucos anos Que um rapaz falou pra nós Na esquina Uma casa verde Assim Dois pisos Não Não Aquela A minha mãe também Tá com noventa e dois anos Tua mãe tem noventa e dois anos Também foi socorrida pelos caras de borretilho de lanche É Só que ela tava na minha irmã aqui embaixo Ali Era bem Como é que eu vou te explicar aqui Aquela casa ali É a próxima Tu sabe Você falar com esse rapaz Que ficou na Nogueira Sim É assim Ficou um pedaço da casa dele Que é a casa verde Sim Que tem os cachorros lá Isso Naquele poste ali Vocês não viram a montoer de entulha Ali era a casa da minha mãe E do lado então Do lado Eu filmei Ela tem outra casa de dois Isso Também Era no meio É de uma senhora de idade De uma senhora também O rapaz falou pra nós ali Isso Até ela esteve aqui em casa Já Elevaram ela pra Fortalegras Isso Mas agora ela tá aí Gente Olha a situação E isso aqui então Aqui tem uma maionese Isso aqui provavelmente Eles se alimentaram aqui Sim Tinha mais coisa Que o meu pessoal Pegaram que nem essas panelas Que tudo era minha Ah as panelas deles Eles fizeram comida aqui Então dois, três dias Sim Fizeram E o senhor não quis vir pra cá Não tinha como vir Porque a quarentena no meio Era muito forte Se o senhor pulasse Dentro da água Ele ia levar embora É É dez metros Da casa dele aqui São dez metros Aqui Porque a casa dele Daqui pra lá A casa dele é aqui Deixa eu mostrar aqui A casa dele ali Só que daí Tinha esse espaço no meio Que ia levar ele embora Na corrente Esse cara tentou muito Ele queria ir lá pegar Meu caíco O caíco tava na frente Amarrado Eu vou pegar esse caíco Pra ir atrás Rapaz não desce Ele queria descer De lá com um fio Queria descer por lá Descer e dizer Ele vai entrar na água Vai entrar na água Que jeito Uma corrente E com o caíco Ele também não ia longe Porque esse caíco Não ia Se patifava Todos nos pau Não tinha como Sim porque tinha muito Aqui tem a farinha Isso A farinha ficou aqui Ele tinha de tudo Ele tinha de tudo Aqui ó Aqui tinha o que Tem de tudo aqui A casa dele pegava água E ele veio pra cá Que aqui não pegava Aqui nunca pegou água Nunca pegou E daí na casa dele Pegava eles vieram pra cá Vieram pra cá Tá certo Aqui tem roupa Não aparece Acho que não é outras coisas Roupa tinha ali Já tiraram Tinha muita roupa Tinha colchão Tinha tudo aí E onde é que ficou As coisas da igreja Isso foi tirado Tá lá na Maravalha Que eles querem limpar Tudo agora E aí vem tudo de volta Sim Então tem que arrumar ali Exato Aí tem que arrumar aquilo lá Sim O avião só fez o dano pra Sim Mas que faz parte né Vai fazer o que né É Porque pela porta Não tinha como Não, não Não tinha E as portas estavam abertas Ou eles tinham conseguido Fechar se ficar fechado Não, tava fechado Tava fechado Então aqui dentro Não tinha quarentena Só água Não, não Só água E ali Ali é a capela mortuária Isso Derrubou tudo também Isso aqui Esses ar Aqui foi tudo roubado A turma roubaram Essa porta aqui Eu queria saber Por que que eles quebraram Essa porta Isso aqui foi quebrado Quando, sei lá Depois disso Depois da enchente Quando eles roubaram Esses ar Eu não sei se eles quebraram Isso aqui Tá ali o rastês ainda Eles subiram ali Com os pés na parede E roubaram o ar-condicionado Olha cara É o pior tipo de vagabundo Que tem né É doido É uma chinelagem Tá e aqui tinha alguma coisa Que eles roubaram aqui dentro Da igreja não Da igreja não Mas do cara Eles levaram um monte de coisa Ah do cara Que tava Que tava Que tinha ficado aqui dentro Ele tinha guardado Umas coisas aqui Tinha Tinha geladeira Fogão Levaram tudo embora Levar tudo Não ficou nada Gente Vocês imaginam Vocês imaginam Eu não sei Eu não sei Como é que definir Isso aí Não é Ser humano Não é Porque o cara Já passou Sufoco aqui E ele já ganhou As coisas Esse cara Que tava aqui dentro Ele tá num abrigo Lá em São Rafael Esse cara Mas eu acho que Dizem que eles Eles falaram Essa semana Que tinha arrumado Um contêiner Uns contêiner Um contêiner Até Uma casa provisória Até conseguir E o senhor também Perdeu muita coisa ali Perdi tudo Que eu tinha ali Já conseguiu O devolto O documento Não sobrou nada Nada Dentro de casa Perdi tudo O senhor tem pix Não tem Mas uma das filhas Deve ter O senhor não quer deixar Um pra Podemos deixar Como é que é o teu nome todo Jorge Carlos do Couto Jorge Carlos do Couto Vai então O nome de uma das tuas filhas Isso Vamos lá pedir pra elas Logo se elas Não Não É que elas tem pix Daí se alguém quiser ajudar o senhor A casa ficou em pé Mas teve telha de anificada A varanda Foi tudo embora A parte da cozinha Foi tudo Foi tudo embora Só tá a parte da casa Da casa mesmo Dos quartos Agora eu venho Que nem roupa Sim Essas coisas Veio os carros de fora E ajudaram muito Roupa o senhor ganhou Roupa Cama eu tive que comprar Também fiquei sem nada Não sobrou nada Nada Mas uma ajuda agora Não é demais Nada é demais Mas já me ajudaram bastante Já Comida Isso não posso me queixar A turma é de fora E trabalho agora Por aqui Como é que tá O senhor trabalha Não Sou aposentado Sou aposentado Mas fala uns bicos Por aí também Mas tá bem menos Ou não Diminuiu muito Agora eu tô cortando lenha E vendendo Ah tu tá cortando A lenha que sobrou Sim Que sobrou Sim porque na verdade Aí os caras me deram Que nem essa lenha ali Estava tudo em rod De casa deles Que eles montavam Umas pilhas que tem lá Adiante Sim Cortei tudo Tô vendendo Pra vender E se alguém quiser vir aqui Comprar lenha do senhor Também pode vir Pode vir Como é que é o nome Da localidade aqui São Miguel São Miguel Localidade de São Miguel São Sebastião Marte São Sebastião Marte Cruzeiro do Sul Isso Isso aqui é Cruzeiro do Sul Que vai costeando o rio Isso Pra sair em Mariante 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 Pra vocês terem uma ideia Aqui é o rio Outro lado é Arroio do Ouro É Estrela E aqui é São Miguel São Sebastião Marte Município de Cruzeiro do Sul Que daí Da direção Dali pra cá É Mariante Tá pessoal Então se alguém quiser É Jorge Carlos do Couto Jorge Carlos do Couto Se alguém quiser Comprar lenha aqui Fogão a lenha Fogão a lenha Lareira Já vem comprar aqui Já ajuda o senhor também Claro Já me ajuda Não precisa ser doação Se comprar lenha Já tá bom Viu só Viu só Ninguém tá Ninguém tá pedindo né Mas se alguém também Puder ajudar A gente vai deixar o PIX também né Tá Porque passou por situações Os vizinhos aqui também Todo mundo se ajudando também né Então vamos fazer isso aí Vamos conversar Pessoal Acho que é isso aí A igreja Então destruir as casas Na volta Eu só vou caminhar um pouquinho Eu já venho aí Só vou um pouquinho pra lá Mostrar pra vocês Como é que ficou as casas Do lado ali também Só pra vocês terem uma ideia Vou sair por aqui Então eles também vivem muito Do peixe Do rio ali né Vocês viram que Alguns peixes ali Eles tinham pescado ali Daí Acabou se perdendo aqui Mas porque às vezes também não tem Geladeira Freeza Também tá complicado Então aqui no outro lado do rio Gente imagina É que é muito alto E como o rio aqui Ele tem uma barragem abaixo Né Ele não sobe tanto Porque ele tem uma boa vazão Pra baixo da barragem né Porque aqui é muito mais alto O rio tá represado aqui né Então aqui tinha um ginásio grande Que ele viu Caindo né E aqui ó Aqui tinha um mercado Olha Que destruiu o mercado Era ali Aqui tem a casa Do pessoal do mercado Mercado Ali ó Tudo cheio de casas ó Essas casas estão Praticamente Não mora ninguém O seu Jorge Que mora então No fundo da igreja aqui E aí O que Por que que o pessoal roubou Como é que conseguiu roubar Hoje não dá mais Porque o Jorge Não dá mais Porque o Jorge tá ali né Cuidando Mas teve uns dias Que eles foram resgatados Passaram fora E daí o pessoal Foi de barco No rio E saqueou as casas E foram também De moto Que dava pra passar Com trilha Ou alguma coisa Eles não sabem exatamente Como é que chegaram Ou com jipes Alguma coisa assim Sabe Eles não sabem Quem foi né Mas era o jeito De passar Porque tinha muita lama E aí o pessoal Saqueou os lugares Ainda roubaram Ar-condicionado Das capelas Imagina a situação Eu não sei Deixa nos comentários O que que O que que se faz Com um tipo de gente Assim E o que que Como é que dá pra Denominar esse tipo de gente Tá pessoal Compartilhe com os amigos Não esqueça de se inscrever No canal Deixa o like Pelo que a gente Tá fazendo assim Tentando ajudar Onde Ver Também Onde é que tá as coisas E deixar vocês Também por dentro De tudo o que aconteceu Aqui ainda tem lenha Pro Jorge cortar Falando Se o pessoal Mora perto aqui Ou quiser vir Pra Dar uma volta Aí também Porque hoje em dia O pessoal pode passar Não tem problema nenhum Tá tudo liberado As estradas tão boas Né Vem aí Tem a lenha Ali no Coisa também Ele vende a lenha dele Que é o jeito Pra ele se Sustentar Aí por enquanto Tá pessoal Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever Não Tchau Tchau Tchau